Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no hashtag Eurovision. Hoje trago-vos mais uma reação, desta vez a uma das canções do Festival da Canção 2084, a final nacional de Portugal. Trago-vos hoje uma canção de Iolanda que se chama Grito. Estou bastante expectante com as canções deste ano. Portanto, vamos começar. Grito, screenplay. Um e outro, um e outro, um e outro, só quero ir, avisa quando lá chegar, entrego-me aqui, pouco a pouco. Uau! Muito emotiva! Que letra é bonita! Muito agradável, muito bonita! Um instrumento também é bastante interessante, forte! Muito agradável, muito agradável, ainda lembro quando era pequeno, sonhava primeiro. Caços largos presa na partida. Uau! Muito interessante! É uma canção muito bonita! E gosto muito bonita! E gosto muito da voz dela! Estou arrepiado! Grita, Iolanda, grita! Tão cru, tão... E entrei à coragem, ainda, 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 bateu a luz no peito, olha, estou apaixonado. Aquele, ainda, 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 ainda... Aquela lagrimita! Considerações finais. Acho que a canção é puro sentimento. E nós somos sentimento. Nós portugueses. Acho que é uma canção muito bonita. Uma composição incrível. Um instrumental fabuloso. a voz dela é maravilhosa eu estou a bastão para esta canção adorei poema é muito agradável é uma canção forte poderosa mesmo amei primeira canção que estou a ouvir e já amei qual é a vossa opinião sobre esta proposta de Yolanda? grito, digam-nos nos comentários deixem o vosso like não se esqueçam de partilharem também e de nos seguirem nas redes beijinhos e até à próxima e até à próxima